Bom dia pessoal, estou testando aqui a máquina de transporte triplo SAD1560, uma máquina de duas agulhas, para testidos pesados e extra pesados. Essa máquina aqui é uma transporte duplo por dente, agulha e calcador. É uma máquina de alta resistência, de qualidade, não é uma máquina muito barata, mas é uma máquina bem reforçada. Ela está com motor eletrônico.